Eu vou mandar só mais um lançamento, que essa eu fiz para a novinha, novinha, novinha. Aproveita, hein, ó, senta com tudo novinha, senta com tudo novinha. Acha que eu não tô ligado? Eu já tô te empolgando. Oi, tá ligado não? Tá ligado não? Oi, tá ligado não? Oi, tá ligado não? É o CF que bizanda! Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Cock, cock, cáelijko, imagino que não sabemos fazer! Senta na cabecinha Big J Guilherme CF Senta na cabecinha